Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês de jogo grátis, free to play para sempre aí para todos e também de presentão grátis aí para você que tem Playstation 4, Playstation 5, mas um porém você precisa ser assinante pelo menos da Playstation Plus essencial para poder resgatar. E vou falar também de notícia gamer muito top, então se você curte esse tipo de conteúdo quero te convidar a participar aí do nosso canal, a se inscrever no botão aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e deixe claro o seu excelente gostei que ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. E bom pessoal, falando aqui de notícia gamer e começando a falar aqui do evento da Playstation, o evento Showcase da Playstation, certo? Foi aí informado em vários sites aí que o evento dá para acontecer e há um rumor, né? Não vou dizer nem que é um vazamento, há um rumor especulando que o próximo evento da Playstation Showcase será agora em maio, tá? Pertinho aí, estamos já no final de abril e provavelmente acontecerá esse grande evento em maio, tá? E alguns rumores também que tem circulado na internet sobre o conteúdo em si que ela irá passar. Um deles é um novo anúncio aí da Mortal Kombat, né? Mortal Kombat 12, que aí também tem especulado bastante na internet, né? Como será esse jogo da Mortal Kombat 12, né? Mais informações. E também esse rumor, né? Dos novos consoles do Playstation 5 ser dito aí no próximo evento do Showcase, né? Aliás, o evento vai ser fantástico, né? Tem muita coisa a surgir, a acontecer. Muitos jogos aí que não foram ainda anunciados, poderá ser anunciado, né? O Playstation 5 ainda está engateando. Não tem grandes títulos ainda para dizer que o Playstation 5 chegou e mudou a geração. Não. Ainda eles estão com o pé bem no chão ainda. Não estão... O Playstation 5 ainda não decolou, tá, galera? No meu ponto de vista, não sei no de vocês, ainda não decolou em questão de jogos, tá? Ainda falta muito surgimento de jogos. Espero que esse evento a gente possa descobrir mais jogos, né? Também foi especulado durante essa semana aí que o Horizon, né? O Horizon aí pode aparecer uma continuação. O Horizon Zero Dawn, né? Para quem conhece aí o Horizon Zero Dawn, né? Pode acontecer uma continuação, um terceiro título dessa franquia. Mas comentem aqui qual é a sua expectativa para o próximo evento da Playstation Showcase. E falando agora de jogo grátis, free to play para todos, galera. É o Combat Master. Esse jogo aí está disponível na Steam. Então você aí que tem um PC ou se você não tem um PC, você pode criar sua conta gratuita aí na Steam. E pode estar resgatando aí o jogo Combat Master, né? Esse jogo aí que é PVP, né? Então você pode pegar aí e jogar esse game, né, mano? Um título aí bacana para quem gosta de jogos competitivos, né? Você pode aí personalizar armas. Tem vários personagens ali que você também pode estar mudando a skin, né? Muito bacana mesmo a estética do game. E eu acho interessante, né, a indústria cada vez mais trazer mais jogos grátis para todos, né? E tomara que esse jogo um dia possa chegar também no Playstation, né? Para a galera do Playstation e também de outras plataformas, né? Não somente para a galera do PC, que eu tenho o costume de estar trazendo aqui, né? Não só os jogos da Steam, mas também os jogos da Epic. E agora falando de presente grátis aí para donos de Playstation 4 e Playstation 5. O presente é do Kalfdunt, tá, galera? O Kalfdunt aí é Warzone, né? 2.0 aí. Você pode estar resgatando o presente grátis, porém, você precisa ser assinante, pelo menos, da Playstation Plus Essencial, tá, galera? Você precisa ser assinante da Playstation Plus Essencial para conseguir o pacote de combate Lotus, tá? E nesse pacote vem aí, ó, skin de operador para ONU, dois projetos de armas, pingente, adesivo, cartão de visitantes e emblemas, tá? Então esses são os itens que você pode aí adquirir. Mas lembrando, você precisa ser pelo menos assinante da Essencial, que é a Playstation Plus, tá? Tem três modos, né? Essencial, Estre e Deluxe. Sendo a Essencial, que é a mais baratinha, você já pode estar resgatando. Então, presente aí para donos de Playstation 4 e Playstation 5, mas lembrando, precisa ser assinante da Playstation Plus. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes sem se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação e deixe claro o seu gostei. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu e fui!